A primeira coisa que você deve levar em conta para montar um som de qualidade no seu carro é fazer com que ele toque para dentro. Para conseguir esse efeito, o primeiro passo é fazer um tratamento acústico. A gente usa uma espécie de manta especial que tira a vibração da lata conforme a frequência que a gente quer anular e depois vem algumas espumas, borrachas que tiram as vibrações de plástico. Você conseguindo essa ambiência, você não tem cancelamento de ondas dentro do carro. O segundo passo é escolher um som com bom processador de áudio. Esse processador faz toda a função do ajuste de tempo, elemento de tempo, equalização. O terceiro passo é escolher um conjunto de alto-falantes corretos, sendo o kit 3 vias o mais indicado, com tweeter, mid-range, mid-bass e crossover. Como os alto-falantes estão meio longe um do outro, você precisa ter três crossovers separados, para você poder ajustar a velocidade do som de cada um deles. Ele protege e dá o melhor som que o equipamento pode tirar. O tweeter tem a função de reproduzir as frequências agudas. É importante que o tweeter e o mid-range fiquem perto, para que a frequência dos dois casem exatamente e cheguem ao mesmo tempo ao ouvido. O mid-bass e o mid-range vai trabalhar na parte do médio grave e o médio agudo, que seria a parte de uma batida de lata, que é o médio grave, e uma parte de uma voz feminina, que é o mid-range. Você deverá instalar somente na parte dianteira do carro. A sexta peça necessária para o seu som ficar alinhado é o subwoofer. Cuidado! Ele precisa estar instalado em uma caixa acústica bem dimensionada, com uma tela de proteção. São falantes próprios para reproduzir frequências baixas. Só que trabalhando em cima das frequências dele, para o grave tentar ver o máximo que puder, de frente para trás. O subwoofer tem que tocar forte, preciso, rápido e integrado com o sistema. A última peça para gerar a potência do sistema é o amplificador. Ele deve estar em local arejado e bem fixo. Esse sinal vem bem baixinho, ele amplifica e ele gera a potência. Por isso você tem uma gama enorme de amplificadores, que quando se fala 100 watts, 200 watts, 1000 watts, né? Isso é dependendo da capacidade do amplificador. Com um bom nível de instalação, você já consegue um som de qualidade bem legal, sem gastar tanto. Você vê que o som no final das contas, você pode fazer uma coisa bem simples, com muita qualidade.